A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Na proposta de orçamento que entregou a Assembleia Legislativa ontem, o governo do Estado mudou a prática. E ao contrário do que tem sido normalmente encaminhado a Assembleia Legislativa, que é um orçamento equilibrado, um orçamento de zero a zero, mas que é um orçamento que na verdade não mostra muito, porque ele pressupõe sempre um superdimensionamento da receita, receita inflada. E uma redução da despesa, ele então estabelece aí uma situação que de fato não é o que ocorre. O governo apresentou ao Legislativo números realistas. Dos 6 bi e 200 que nós temos de previsão de déficit no ano que vem, o incremento do ICMS significa 2 bi, já significa alguma coisa como um terço disto. O restante nós vamos ter que, enfim, tem nove medidas que eu elenquei para os senhores em relação a como é que nós vamos procurar buscar recursos e nós vamos estar batalhando por isso ao longo do ano que vem, racionalizando os custos do próprio setor público. O secretário-geral de governo, Carlos Burigo, agradeceu ao Legislativo pela aprovação da nova lei da Previdência Estadual. Com esta lei, juntamente com outras ações internas do governo e leis que foram enviadas para a Assembleia Legislativa, certamente nós estaremos modificando a estrutura do Estado do Rio Grande do Sul para o futuro. 75% da despesa do Estado é com o pessoal. Sobram apenas 25% para o custeio e investimentos. Ela necessita e ela precisa de uma atitude forte para que nós possamos fazer com que o Estado consiga estar entregando para a sociedade gaúcha aquilo que é importante e que é de sua responsabilidade. Serviços vitais, como eu sempre digo e como o governador tem dito, na área da segurança e na área da saúde. Legenda Adriana Zanotto